Fala meu amigo, beleza? Seja muito bem-vindo, prazer, eu me chamo Leandro e se você chegou até esse vídeo, eu tenho certeza que você quer saber um pouco mais de informação do X-Tragel ou Hot Gel, né? Então se você quer saber mais informações, quer evitar de perder o seu dinheiro comprando esse produto em site que não é o oficial, onde você não vai receber o produto, assista esse vídeo até o final que eu posso te ajudar muito contando toda a minha experiência nesses últimos 4 meses fazendo uso desse produto, beleza? Pessoal, eu 4 meses atrás, eu estava fazendo uma pesquisa na internet, procurando uma forma, um produto pra aumentar o meu pênis, já que eu tinha apenas 16 centímetros de pênis e não estava satisfeito com o tamanho. Então eu resolvi fazer pesquisa, fiz muita pesquisa na internet até que eu cheguei no site oficial do X-Tragel, que até pra você que quer conhecer também, se eu lembrar, eu vou estar deixando aqui na descrição o site oficial onde eu comprei. Então pessoal, eu cheguei no site oficial do X-Tragel e depois de ver alguns relatos sobre o produto, eu resolvi comprar, porque eu estava precisando, eu estava querendo aumentar o meu pênis em pelo menos 3 centímetros, então eu resolvi comprar. Comprei mais pra teste aí, não sabia se realmente iria funcionar, mas mesmo assim eu resolvi comprar. Comprei e pra minha surpresa, vamos dizer assim, né, assim quando foi na quarta, quinta semana mais ou menos, eu comecei a notar o meu pênis maior assim, sabe, mais inchado, mais grosso, eu comecei a notar mais ou menos isso. Aí eu comecei, continuei utilizando o produto da maneira que manda o fabricante, né, todos os dias fazer massagem com o seu pênis ereto ali, né, beleza. Eu continuei fazendo e hoje, 4 meses depois da minha compra, eu já consegui um aumento de 2 centímetros e meio, mais ou menos, aproximadamente isso. E também notei que o meu pênis está muito mais grosso, beleza? Então, esse produto é top, pessoal. É um produto que funciona de verdade, eu usei, eu testei e funcionou. E tem milhares de outras pessoas aí que também utilizaram o produto e também tiveram os mesmos resultados ou até melhores que o meu. Eu ainda estou fazendo o uso do X-Tangel, pretendo continuar fazendo por um bom tempo. Como ele é um produto natural, não faz mal à sua saúde, não tem nenhum tipo de efeito colateral, então eu pretendo continuar usando. Pessoal, o alerta que eu tenho para dar para vocês é um alerta muito importante, pessoal. Tomem muito cuidado aonde vocês vão comprar, beleza? Esse produto não está à venda em loja física, como o Sex Shopping, não está à venda na OLX e nem no Mercado Livre. Muita gente está colocando esse produto para vender no Mercado Livre, mas é um produto falsificado. Esse produto não tem autorização para ser vendido nesses lugares. Ele só tem autorização para ser vendido no site oficial, que eu já até falei para vocês que vou estar deixando aqui na descrição o site onde eu comprei. Então, tomem cuidado para vocês não estarem perdendo o dinheiro de vocês, para vocês não estarem comprando um produto falsificado, que pode até estar prejudicando ainda mais a saúde de vocês. Então, tomem cuidado, pessoal. Tem muita gente aí na internet querendo dar golpe. Tomem muito cuidado. Se esse vídeo aqui, cara, foi útil para você, deixe um like aí, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas que também precisam saber dessas informações, que também precisam conhecer esse produto, precisam conhecer onde compra ele realmente com segurança para não cair em golpe. Beleza? Forte abraço para vocês aí. Tamo junto. Ah, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários também. E também eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o meu WhatsApp, entendeu? Para vocês que tiverem alguma dúvida, mandar uma mensagem para mim e fazer qualquer tipo de pergunta em relação ao produto. Beleza? Tamo junto.